Crime da 113 Sul, Adriana Vilela presta depoimento no Tribunal do Júri de Brasília e julgamento chega ao nono dia. Direito do consumidor, o Procon fecha novo quiosque de venda de assinaturas de revistas no aeroporto JK em troca de malas. Educação, 15 estados e UDF aderem ao programa das escolas cívico-militares. E mais, granada encontrada perto de creche em Planaltina. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Banho de Cidade, segunda edição. Já vamos falar direto do Crime da 113 Sul, julgamento está chegando ao nono dia e hoje foi a vez de Adriana Vilela prestar depoimento no Tribunal do Júri. Quem está por lá acompanhando tudo é a repórter Natália Paz e está com a gente por aqui. Como foi o depoimento? Já acabou o depoimento, Natália? Boa noite. Boa noite, Orengo, a todos que acompanham. Adriana Vilela segue depondo aqui no Tribunal do Júri, esse depoimento começou por volta das 9h30 da manhã e se estende até agora. Até agora há pouco ela estava respondendo as perguntas do juiz, entramos agora no intervalo e voltamos desse intervalo agora com ela respondendo então as perguntas da defesa. A promotoria afirmou que ela estava sendo muito prolixa, esperava que esse depoimento acabasse então até às 8h da noite para que o debate entre os advogados e os promotores iniciasse ainda hoje. Mas foi feito então um acordo para que esse debate aconteça amanhã. E esse debate é muito importante porque ele acontece pouco antes então dos jurados tomarem então a sua decisão, o seu veredito. A gente lembra que já são mais de 90 horas de julgamento, o júri está totalmente lotado, permaneceu assim o dia todo. Inclusive tem gente aqui do lado de fora com fichas, com senhas, aguardando então para entrar e acompanhar este julgamento. Durante a tarde, enquanto respondia as perguntas do juiz, a Adriana chegou a dizer que não acredita que Francisco Maílon, que é um dos condenados, ele estivesse envolvido no crime. Mas que ela tem convicção que o Neylor Teixeira, que é tio do Paulinho, outro condenado pela execução do crime, o Neylor sim, ele foi cúmplice deste crime, dessa execução do crime. Segundo ela, deixaram o Neylor de fora da acusação do crime para utilizar ele como testemunha de acusação aqui no júri. A Adriana também fez diversas acusações contra a delegada Marta Vargas, que coordenou parte das investigações e acabou sendo condenada a 16 anos de prisão. Segundo a Adriana, a delegada queria chamar a atenção da imprensa com esse crime e acabou então distorcendo diversas provas. Ainda segundo a Adriana, uma informação que chegou hoje neste depoimento, ela pretendia jantar com os pais na noite que aconteceu então o crime. E que se esse jantar realmente tivesse acontecido, provavelmente agora este julgamento estaria acusando o irmão dela e a filha dela de homicídio quadro, Florengo. Agora, Natália, todas as atenções do nosso público estão voltadas para a Adriana Vilela, ela é quem responde a esses diversos crimes e como é que ela tem se portado? Eu sei que na semana passada ela já chorou, como é que tem sido a postura dela ao longo desse longuíssimo julgamento? Longuíssimo julgamento, exatamente, o Orengo nono dia de julgamento hoje, amanhã vamos entrar no décimo dia de julgamento. E durante este depoimento de Adriana, que começou por volta das nove e meia da manhã, ela tem se portado de forma tranquila, calma. Ela respondeu a maioria das perguntas do juiz de forma bem tranquila, bem calma, algumas vezes até um pouco mais devagar do que a promotoria gostaria. Tanto que ela afirmou, então a promotoria afirmou que ela estava sendo prolixa. Ela teve alguns momentos aí de entonação, de elevação do tom de voz com o juiz, mas ela chorou, ficou com a voz embargada só quando falou sobre a mãe dela. Inclusive a gente fez uma reportagem completa sobre esse nono dia de julgamento que você acompanha agora. Adriana Vilela chegou ao Tribunal de Justiça por volta de nove horas da manhã. Vestida de branco, a mulher estava acompanhada dos advogados e da filha. O local do julgamento ficou lotado durante todo o dia. Logo no início, o advogado dela garantiu que ela não responderia às perguntas do Ministério Público e dos assistentes. Nós achamos que pode haver tumulto, eu quero pedir desculpas aqui, especialmente aos jurados. Em algum momento eu tive que me exceder, isso não é bom para o processo. Eu acho que a tranquilidade no momento que nós estamos julgando a vida dela é fundamental. A decisão foi questionada pela promotoria. Ela perde uma oportunidade, a nosso ver, de responder nossos questionamentos, porque responder somente as questões do juiz e responder somente as questões da defesa é muito cômodo. E, ao meu ver, não reforça a tese dela de inocência. A primeira pergunta do juiz foi sobre a relação dela com os pais. Sempre fui uma filha bastante rebelde. Meu pai admirava e nutria isso. Ele achava engraçado ter uma filha mulher com autonomia e independência, que seguia suas próprias verdades. Adriana se defendeu e disse que é inocente. Segundo ela, a relação com a família era amorosa e que sempre que precisava de dinheiro, os pais davam. Na época, ela recebia uma mesada de mais de 8 mil reais. Eu pude descobrir, eu nunca me inteirei muito da vida financeira dos meus pais, porque na minha casa eu aprendi que quanto uma pessoa ganha e o que é dela não é assunto dos outros. Toda vez que nós falássemos sobre isso e nós não seguimos muito por aí, minha mãe dizia assim, minha filha, quanto cada um ganha é assunto dela. Este é o nono dia de julgamento que estava previsto para ter acabado na sexta-feira passada. Todo o processo já ultrapassou mais de 90 horas de duração e já é considerado o mais longo da história do DF. Depois do depoimento de Adriana, haverá um debate entre advogados e promotores e só depois disso os jurados darão o veredito. Pela tarde, o julgamento reiniciou pouco antes das três horas. A ré continuou respondendo às perguntas do juiz. Adriana chorou enquanto falava sobre a mãe. Eu dou graças a Deus por não terem me deixado entrar ali, porque em um momento, muito depois, eu pude ver essas fotos que vocês viram projetadas aqui na Corvida. E durante pelo menos uns três meses da minha vida, toda vez que eu fechava meus olhos para dormir, Essas fotos horrorosas passavam na minha cabeça durante horas antes de eu poder pegar no sono. Ela fez uma narrativa de como teria ficado sabendo sobre o sumiço dos pais e depois de como teriam encontrado os corpos. A filha dela, Carolina, foi citada em diversos momentos. Quando a minha filha me disse, vou chamar um chaveiro para entrar no apartamento, a minha pequena filha de 25 anos, eu disse a ela, para entrar no apartamento, você precisa chamar a polícia. A arquiteta é acusada de ser a mandante do assassinato do pai, o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da mãe, Maria Vilela, e da empregada da família, Francisca Nascimento. O caso ocorreu em 2009 e ficou conhecido como o crime da 113 Sul. E a partir de hoje, o quiosque de revistas que oferecia malas em troca dos dados pessoais dos passageiros não pode mais atuar no aeroporto de Otaká. O PROCON esteve lá hoje de manhã e interrompeu a empresa e interditou mais uma vez. A editora é alvo de mais de 300 reclamações por propaganda enganosa. Em agosto deste ano, a empresa foi notificada e o serviço interditado, mas a editora achou por bem reabrir os postos com um novo nome. Em uma atuação que nós fizemos aqui há cerca de alguns dias atrás, constatamos que se tratava uma pessoa jurídica bem similar à anterior, inclusive com os mesmos representantes, com o mesmo endereço comercial, com a mesma atividade, a mesma forma de abordagem aos passageiros aqui, abordando as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças. Em menos de um mês de funcionamento, a nova loja recebeu três denúncias de consumidores que reclamam da abordagem insistente e da dificuldade em conseguir cancelar o serviço contratado. Não é que a atividade desenvolvida por eles seja ilícita, mas a forma que é praticada. Eles podem desempenhar a atividade econômica deles livremente, mas a forma que ela é desenvolvida, que tem sido irregular, enquanto a legislação do consumidor. A interdição recebeu o apoio dos passageiros do aeroporto. É uma forma invasiva de tentar vender um produto e nem todo mundo está afim disso. A abordagem deles é bem insistente, às vezes a gente está correndo, a gente não pode falar, eles estão atrás da gente, é meio chato mesmo. Já os representantes da loja afirmam que se trata de uma outra empresa e que nenhuma das atividades praticadas é ilegal. O grupo tem dez dias para recorrer da decisão. Na verdade, todos os direitos do consumidor nós respeitamos, desde o oferecimento ao código do consumidor, ao esclarecimento do serviço, quanto à questão dos valores. É totalmente diferente da abordagem anterior, que primeiro fazia a captação do cliente mediante a apresentação de um material, que seria a mala, e posteriormente mostrando de forma enganosa a contratação. E vamos ver agora imagens do nosso helicóptero da Band News FM, sob o comando do piloto Rodrigo Vasconcelos, imagens do nosso repórter Rafael Procópio. Olha a EPTG lá na altura do Israel Pinheiro, trânsito hoje fluindo melhor, hein? Está intenso, mas sem problemas, sem congestionamento. Imagens direto do nosso helicóptero da Band News FM. Já vamos trazer mais imagens agora do DR na volta para casa. Olha, hoje a EPIA Norte está um pouco melhor também, hein? Ontem estava um congestionamento, tudo parado, hoje está fluindo melhor, sem aquele longo congestionamento. Mais uma via para você, lá no balão do Itapuã, trânsito está bastante intenso, mas sem problemas também, sem aquele arranque para mais uma câmara, vamos para a terceira câmara do DR, aí está complicado, aí está complicado. EPTG, para quem vai lá para Águas Claras, em um dos acessos, aí tem congestionamento, trânsito está lento, bem ali no balão. E para fechar, nosso giro de câmeras do DR na 040 também, o trânsito lento na 040. Então, atenção, você que vai passar por aí, tem que ter paciência, não adianta a gente continuar monitorando as câmeras do DR aqui no Banho de Cidade. Agora, atenção, domingo é dia de eleição para conselheiros tutelares e pela primeira vez a votação vai ser feita por urnas eletrônicas. A parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral e o GDF vai garantir o apoio logístico e também as urnas para as eleições. No dia 6 de outubro, 200 novos conselheiros tutelares e 400 suplentes serão eleitos por meio de urnas eletrônicas. São mais de 850 candidatos. O mandato de quatro anos começa a valer a partir de janeiro de 2020. O conselheiro tutelar é encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, ele fica responsável por atuar toda vez que acontece uma violação ou ameaça de violação a direitos de criança e adolescente. Negligência, abandono, exploração sexual, qualquer tipo de violência. A novidade será possível graças à parceria entre o GDF e o Tribunal Regional Eleitoral, firmada em junho. O TRE vai cuidar da logística e operação da votação. A Justiça Eleitoral, nesse caso, está emprestando as urnas eletrônicas e dando todo o treinamento para o pessoal do GDF realizar a eleição da forma mais transparente possível. Nossas urnas são muito seguras e a utilização dessas urnas faz com que o processo seja mais ágil, mais transparente e tenha, de fato, uma apuração mais rápida e dinâmica do jeito que a população precisa. Para se candidatar, é necessário ter, no mínimo, 21 anos, experiência comprovada na área da infância e adolescência, morar há pelo menos dois anos na região administrativa que irá representar, ser brasileiro e ter ensino médio completo. Mas, além disso, é preciso ter vocação. Ser um conselheiro tutelar não é uma profissão, é uma missão. Tem que ter amor, realmente, pelas crianças. Você tem que ser uma pessoa que tem sede de justiça. Você tem que ser aquela pessoa que se incomoda em ver uma criança à sua frente, em ver um adolescente com seu direito violado. E não era só a estrutura de votação que precisava de melhorias. Os conselheiros tutelares reclamam que a maioria dos espaços é precária e atrapalha os atendimentos. Hoje, nós faltam, por exemplo, telefone na sala dos conselheiros. Muitas vezes, somos obrigados a usar o nosso aparelho telefônico. Mas, assim, nós sabemos também que nos outros conselhos existem situações bem piores. Tem conselho tutelar que não tem sala de atendimento, não existe privacidade para o atendimento. O governo alega falta de recursos para a reforma e construção de novos conselhos. E tenta conseguir o apoio do governo federal. A gente tem um projeto de valorização dos conselhos tutelares. Dessa forma, foi pedido a reforma e a construção de novos conselhos. Para isso, a gente depende de captação de recursos também. E a gente tem atuado também junto ao governo federal para conseguir carros, equipamentos, porque, usualmente, o governo federal fornece os kits conselhos tutelares. Enquanto isso, a Secretaria de Políticas para Crianças e Adolescentes trabalha para conscientizar a população sobre a importância de participar das eleições do conselho tutelar. A gente tem uma eleição preparada para 2 milhões de eleitores. E a ideia é sensibilizar mesmo a comunidade para participar desse processo, porque é o que legitima a atuação do conselheiro tutelar. Lembrando que as eleições vão ser no próximo domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os locais de votação foram divulgados no site conselhotutelar.seju.df.gov.br. É só acessar aqui e já verificar. E é necessário levar o título de eleitor e um documento com foto. E olha, o GDF aumentou o gasto com o pessoal, mas se mantém dentro do limite. É o assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, o mal que sucessivos governadores fizeram as finanças do governo do Distrito Federal deveria motivar uma ação judicial contra todos eles e todos os demais responsáveis por isso. Por mais que se faça, ainda que o governo anterior e o atual tenham se recusado a deixar o problema se agravar, há um crescimento vegetativo nas despesas com o pessoal, por exemplo, que dificultam até e inviabilizam a solução dos problemas financeiros do GDF. Um decreto publicado no Diário Oficial mostra que as despesas com o pessoal, na ordem de R$ 9,5 bilhões, já representam 43,2% das despesas totais. Muito perto do limite de alerta previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 44,1%. Isso mostra que o GDF está a 0,9% de extrapolar esse limite sem fazer nada. Do ponto de vista das contas públicas, é o inferno. E do ponto de vista das necessidades, de 93% dos moradores do Distrito Federal, que bancam o setor público, é quase uma tragédia. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário anunciou que visitas de manhã, amanhã e até quinta-feira estão suspensas em todas as unidades prisionais do DF. Tem mais informação chegando com Leandro Aislan, direto do estúdio da Banjo News FM. Vamos interligar os estúdios. Notícia é que preocupa, né, Leandro? Porque a gente sabe que isso, inclusive, é um risco para rebeliões. O porquê dessa medida, hein, Leandro? Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Boa noite a todos, pois essas visitas foram suspensas após os agentes penitenciários decidirem manter a paralisação da categoria que teve início ontem, né, na segunda-feira. O sindicato que representa os agentes, o Sindipen, decidiu por uma paralisação de 72 horas em todas as unidades prisionais do Distrito Federal. Por isso, quem tinha visita agendada aí até quinta-feira deve desconsiderar a senha recebida. Os agentes pedem aumento do efetivo, melhores condições de trabalho, além de aumento salarial. Uma decisão, inclusive, da vara de execuções penais aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios solicitou providências do governo do Distrito Federal para garantir a prestação de serviços públicos essenciais aos internos. Em nota, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário lamentou o transtorno causado aos familiares, mas esclareceu também que está engajada em propiciar aí uma reposição, aí a reposição das visitas o mais breve possível, Rodrigo. Agora a gente acompanhou outras manifestações, outras greves, a gente sabe como é que fica o clima no sistema penitenciário. Tem algum tipo aí de reforço de policiamento lá nos presídios, Leandro? Olha, inicialmente o governo não, pelo menos não informou essas medidas. E os agentes, eles seguem trabalhando com horário para atender todo mundo, né? Só que o que foi cancelado é justamente as visitas, né? O que demanda aí um reforço a mais de agentes penitenciários. Mas o governo, inicialmente, pelo menos até o momento, não anunciou nenhuma reposição aí ou reforço policial, além do que já ocorre lá nesses presídios aqui do Distrito Federal. E o Leandro Aislau continua de ouro lá na Band News FM, porque em 20 minutos tudo pode mudar. Vou falar aqui do outubro rosa, que chegou e como não poderia deixar de ser, a TV Band e a rádio Band News promovem mais uma vez a corrida de rua Pink for Life Run. O evento é destinado para mulheres, serve para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Só no Brasil, 60 mil mulheres devem ser diagnosticadas com a doença este ano e a falta de informação pode estar relacionada com esse alto índice. Há 10 anos, o sonho da Raquel de ser mãe precisou ser interrompido. Na época, ela estava com 35 anos e descobriu, depois da primeira mamografia que fez na vida, que estava com câncer de mama. Já estava nos meus planos a maternidade, mas aí o tratamento do câncer veio e, assim, atravancou o caminho. Mas graças aos avanços dos tratamentos e a reprodução assistida, em 2016 ela ficou grávida de gêmeas. Eu queria muito e hoje eu sou muito realizada, porque eu tenho, né, eu até falo, eu queria muito ser mãe. Queria ser mãe de uma e, de repente, Deus me deu duas de uma vez só. Aí eu sempre brinco. Ela começou tarde, então Deus mandou tudo de uma vez. Segundo o Inca Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum da doença e o que mais atinge as mulheres. No Brasil, apenas este ano, 60 mil novos casos de câncer de mama devem ser diagnosticados. Esse desfecho, né, tão trágico, ele se deva realmente à falta de informação e talvez a dificuldade também do acesso a essas pacientes, às estruturas, às instituições que poderiam promover um tratamento preventivo ou até mesmo um tratamento de fato para essas pacientes portadoras de câncer. Mesmo com a evolução do tratamento no país e dos métodos de reprodução assistida, o medo de não conseguir mais engravidar ainda assusta algumas mulheres que precisam tratar a doença. Toda mulher que tem câncer de mama pode fazer esse tipo de tratamento. A gente usa uma medicação especial que mantém os níveis de hormônios baixos. Então, já tem vários estudos mostrando que isso não vai aumentar o risco dela ter um câncer lá na frente ou vai atrapalhar o tratamento dela. A gente tem uma segurança bem estabelecida já de acordo com os trabalhos mundiais. O diagnóstico precoce e cuidados com alimentação estão entre as principais medidas para evitar a doença. Para conscientizar ainda mais as mulheres a respeito do assunto, a TV Band e a Rádio Band News promovem mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de ruas feita só para elas. O evento será realizado no próximo dia 5 de outubro no Bosque do Sudoeste. As inscrições podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br barra Pink for Life Run 2019. Legal, a gente chegou a hora de se engajar, então anote aí. A corrida vai ser no próximo dia 5 de outubro, mais conhecido como próximo sábado no Bosque do Sudoeste. E as inscrições estão abertas e podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br barra Pink for Life Run 2019. E veja a seguir, 15 estados de UDF aderem a programas das escolas cívico-militares. Imagens agora da Epe Norte e volta para casa. Hoje o trânsito está beleza, sem problemas. Mas a gente continua de olho, então não saia daí. Começa hoje o período da telematrícula para quem deseja ingressar no ensino público aqui do UDF. E no ano que vem, basta ligar no 156, opção 2, até o dia 24 de outubro. Lembre-se de ter em mãos, além dos dados pessoais, também o CPF, o CEP da casa ou do trabalho do responsável legal e todos os dados do estudante. Mais informações no site educar.se.df.gov.br. A gente está falando de educação porque 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao modelo de escolas cívico-militares proposto pelo governo federal. A expectativa do MEC é que 216 escolas tenham a gestão compartilhada com militares até 2023. Aqui, modelo semelhante já é adotado em nove escolas. Apesar de 11 estados não estarem interessados no modelo de gestão compartilhada com as Forças Armadas, os municípios podem, a partir desta sexta-feira até o dia 11, solicitar participação no programa. Mas, segundo o ministro da Educação, a preferência será dos municípios que fazem parte dos estados já interessados. O objetivo do governo é implementar o modelo em 54 escolas já no ano que vem. Nessa primeira fase, a gente começaria com duas escolas por estado. Mas aí a gente vai reprogramar, a gente vai ponderar, porque a gente tem que analisar se alguns estados não vão realmente querer, município não vai querer, a gente vai poder deslocar mais de uma, de repente, para um estado que queira. Aí pode ter três, quatro, nessa primeira fase. No Distrito Federal, um modelo semelhante ao proposto pelo governo federal já vem sendo implementado pelo GDF desde o começo do ano. Até o momento, nove escolas daqui do Distrito Federal já contam com a gestão compartilhada entre civis e militares. A décima pode ser em Santa Maria, que faz a Assembleia nesta terça-feira. No projeto do MEC, que é um pouco diferente do adotado no DF, as gestões serão compartilhadas, na maioria dos casos, com as Forças Armadas. O orçamento prevê um investimento em 2020 de 54 milhões de reais na militarização das escolas pelo Brasil. Hoje é dia de música no Clube do Choro. Tem lançamento do primeiro CD da cantora argentina, Val Cley, que é professora de canto e vai subir ao palco junto com os alunos aqui de Brasília. Além disso, o show também vai contar com a participação especial de Clodo Ferreira. A apresentação é às 9 horas da noite e a meia entrada custa 20 reais. Olha que boa dica também para começar já quinta-feira, quarta edição, na Mostra Sesc de Música. O evento vai até domingo no Sesc Garage, na 913 Sul, com apresentações sempre às 8 da noite. E a ideia é valorizar os artistas brasilienses. Neste ano, vai ser mais especial porque o espaço de difusão artística completou 40 anos. E a cada noite vão ser quatro shows com músicos daqui da cidade. Além das apresentações musicais, o evento também conta com oficinas específicas direcionadas ao público. O ingresso vai ser a doação de um quilo de alimento e deve ser retirado uma hora antes do evento começar. E veja a seguir, granada encontrada perto de creche em Planaltina. Imagens agora da EPTG na volta para casa. O trânsito está fluindo bem, sem problemas. A gente volta já. Um susto em Planaltina. Um morador encontrou uma granada em um matagal perto de uma creche. Os bombeiros e o esquadrão antibombas foram acionados. Por não saber a dimensão do risco do explosivo, os bombeiros isolaram parcialmente a região da quadra 18, onde está a creche. O esquadrão antibombas foi acionado, tomou todas as providências e no fim a granada foi detonada sem problemas. Agora, a polícia vai investigar de onde saiu esse explosivo. Olha, em Ceilândia, um homem tentou matar a namorada de 45 anos porque não aceitava o término do relacionamento de dois meses. Mas o caso é ainda pior. A filha da mulher tentou proteger a mãe e também acabou esfaqueada. Amanda Soares, de 19 anos, levou quatro facadas e a mãe dela sete, uma delas no pulmão. As duas foram levadas para o hospital, mas não tiveram estado atualizado pela Secretaria de Saúde. O acusado Milton Imaculado Ribeiro, de 39 anos, foi preso em flagrante na noite passada. Ele tinha nada menos que 15 passagens pela polícia por crimes relacionados à lei Maria da Penha. Esse, aliás, teria sido o motivo que levou Elisete a querer o término do namoro. Obrigado pela sua companhia. Vem aí chegando o Jornal da Band. Então, uma boa noite a você. Até amanhã. A gente volta a se encontrar. Tchau. 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 Tchau.